Olá, pessoal! O vídeo de hoje é essa mochilinha linda, né? Com esse fechamento assim. Ela tem dois bolsinhos aqui na frente. Tem também bolsa atrás com zíper. E aqui dentro, ela também tem mais um bolsinho com zíper, tá? Então, ela é linda. Fica um charme essa mochila. Eu espero que vocês gostem. E, bora lá pro passo a passo? Pra começar a fazer nossa mochila, a gente vai pegar aquele tecido que é o bolso, né? São duas vezes. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar o zíper frente com frente aqui. E vou pegar essa outra parte do tecido, vou colocar assim também, tá? E a gente vai passar uma costurinha lá em cima, ó. Com zíper no meio. Então, a gente vai passar uma costura reta aqui e depois a gente vai desvirar por aqui. Quando a gente desvirar por aqui, a gente vai rebater. Passei a costura, a gente vai desvirar. E agora, a gente vai rebater bem aqui certinho, tá? Embaixo do zíper. Rebater aqui, tá? E isso aqui a gente vai fazer com os dois bolsos. Tem dois bolsos iguais. Só que um vai entrar na parte principal, no tecido principal, na parte de trás da mochila. E o outro vai entrar no forno. Então, a gente vai pegar nesse caso aqui, depois que o bolso estiver pronto, eu vou pegar a parte principal, olha. Essa parte aqui. Vou ajeitar bem. Marco aqui uns 10, de 10 a 12 centímetros daqui de cima, tá? Pra baixo. É claro que eu vou ajeitar, que tá vendo que tá torto essa parte. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, aliás, pode ser duas. Uma bem na beiradinha e uma mais pra dentro, pezinho de máquina. E a gente vai pegar a nossa tirinha de debrum, tá vendo? Ela vai entrar aqui. E a gente vai fazer isso, ó. A gente vai passar uma costura aqui. Depois a gente vai dobrar, ó. E rebater. E aí, vai ficar assim, tá? E aí, a gente vai fazer isso numa parte da frente e numa parte do forno. Então, tá aqui adiantado, ó. Nesse lado aqui eu já fiz, que é o lado do forno. Depois que a gente passou a costura aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Então, aqui embaixo tem duas costuras. E aqui em cima também, tá? Geralmente, eu prendo o bolso assim. Então, quem tá acostumado aqui com o canal, já sabe. Depois que eu fiz isso, eu posso colocar o meu cursor, tá bom? Então, eu vou ter um lado no forno, né? Esse tecido liso aqui, pra mim, é o forno. E o outro bolso vai tá no tecido principal, certo? Depois a gente vai pegar aquele bolso que é assim, olha. Tem esse formato. A gente vai colocar frente com frente. E a gente vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Só isso. A gente vai passar essa costura aqui e aqui. Só que eu vou ter que dar uns piques pra desvirar. Passei duas costurinhas pra ficar mais reforçado. Dei os piquezinhos, ó. Agora, a gente vai desvirar. Aí, a gente vai pegar a nossa parte da frente. Quer dizer, uma das partes da frente. Vai centralizar essa parte aqui. E a gente vai passar uma costura bem aqui no meio. Uma costura reta aqui no meio. Porque, na verdade, isso aqui vai ser um bolso e isso aqui vai ser outro bolso. Por isso que ela tem que ter uma costura reta bem aqui no meio. Então, eu vou passar uma costurinha aqui no meio. E aí, essa frente aqui também já vai ficar pronta. Então, pessoal. Depois que a gente já tá com as partes prontas. Então, eu tenho uma parte de fora com o bolso. E um forrinho de dentro com o bolso, né? Aí, eu tenho também as duas partes de fora, ó. Essa parte. Então, o tecido listradinho aqui é a parte de fora. Então, isso aqui é uma parte de fora. E aquela ali é a outra. E aqui é o forro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar as duas partes, né? Que são as duas partes de fora. Vou colocar assim, ó. Frente com frente. Tá? E vou passar uma costura fechando tudo. Fechando aqui, aqui e ali. Tá? E vou fechar agora, assim como se fosse o U. Deixando só a parte de cima aberto. Então, eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Tá? E vou fazer a mesma coisa na parte de dentro. Então, essa aqui são minhas duas partes de dentro. Vou pegar frente com frente. Vou colocar aqui, certinho. E vou deixar lá em cima aberto, né? Lá em cima que é a boca da bolsa. E vou costurar aqui nas laterais. Tá bom? Costurou os dois saquinhos, ó. Vou pegar aqui a parte de fora. E vou desvirar. Aí eu vou pegar essa parte aqui. Vou ver pra onde eu quero o bolso. E vou enfiar lá dentro. Agora, a gente vai ajeitar costura com costura aqui. E a gente vai fazer uma bainha pra dentro, ó. Marcando bem. É bom passar o ferro. Então, a gente vai deixar aqui uma largura mais ou menos de três dedinhos. Então, você tem que deixar uma largura suficiente pra passar a alça. O que que eu recomendo? Primeiro, vocês vão dobrar. Já com o forrinho, ó. Deixou lá a medida que você acha que tem, passa o ferro. Aí depois a gente vai vir e fazer a bainha pra dentro, tá? Aí a gente vai passar a costurinha aqui, ó. Nessa beiradinha, tá? Toda a volta da peça. Então, marcou. Vê a largura que vai deixar. Dobra pra dentro. E passa a costura em toda a volta da peça. Da boca da peça. Então, pessoal. Dobrei, ó. Passei o ferro. Medi certinho. Alfinetei. Agora, eu vou passar a costurinha aqui nessa borda, tá? Então, eu vou passar toda a volta a costurinha aqui. Que é onde vai passar a minha alça. E já fiz também um pendurocalhozinho pra eu colocar aqui, olha. Nessa parte de cima. Então, eu peguei alguns retalhozinhos de aviamento que eu tenho, tá? E fiz um pendurocalhozinho aqui. Depois eu vou vir aqui e vou prender com esse botão aqui em cima, tá? Pra dar um acabamentinho, um charme aqui na mochila. Então, pessoal. Depois que eu passei a costurinha, a gente vem aqui nessa lateralzinha. E abre, né? Desfaz aqui e aqui. E a gente vai pegar agora a alça aqui, ó. E vai passar toda a volta. Com cuidado pra ela não torcer. Quando eu chegar aqui, ao invés de eu sair com ela do lado de cá, eu vou dar outra volta que ela tem que sair do lado de lá, tá? Então, eu tô com ela aqui, ó. Ao invés de eu sair logo aqui, eu vou dar outra volta e ela vai ter que sair aqui, tá bom? Bom, então, depois que a gente passou o cadarço, né? Ou pode ser um pronto, pode ser uma alcinha assim feita, vocês que sabem, tá? Então, tem que sair uma ponta de um lado e uma ponta de outro. Aí, eu peguei aqui com a agulha e linha comum, eu dei um acabamentinho pra isso aqui, não ficar desmanchando a costura. Tem várias maneiras de fazer esse sistema aí, né? De bolsa assim. É, se vocês souberem de um sistema mais fácil, mais tranquilo, também pode fazer dessa maneira que dá certo. Então, aqui, o sistema de fechamento já tá pronto, né? Então, ele vai fechar, o mochilinho vai ficar assim, ó, tá? E aí, a alcinha, a gente pode ou bater um ilhós aqui e aí ela vai passar por aqui e dar um nozinho atrás, né? Ou você pode também descosturar um pedacinho aqui, enfiar ela ali, tá? E prender a alça, tá? Não tem problema nenhum. Você pode deixar a alcinha costurada aqui ou você pode mandar botar um ilhós, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau.